Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo Hoje nós estamos aqui no bairro da Vila Constância Trazendo mais uma nova oportunidade pra vocês Vou ficar muito pouco tempo aqui fora A gente já vai entrar pra ver o imóvel É uma casa bem imponente com 135 metros de área construída Essa casa tem 3 suítes, 3 boas vagas de garagem Tem uma sala muito boa e um gourmet bem legal A gente vai subir já pra mostrar Só queria mostrar um pouquinho aqui da rua rapidinho Tá garoando Começou a garoar aqui em São Paulo, graças a Deus A gente tava precisando Muito calor, né? Então, dá pra filmar um pouquinho aqui na frente As duas já tinham sido vendidas Se vocês me seguem há bastante tempo aqui no canal Vocês vão ver que eu tenho vídeo das duas Só que aí a proprietária também lá dentro Quando eu entrar, vou explicar pra vocês o porquê Essa casa que foi vendida há pouco mais de 3 meses Já está sendo colocada à venda Bora entrar lá que eu já quero mostrar A rua é extremamente tranquila e residencial Tá, gente? Tá a menos de 200 metros da Avenida Guapira A Avenida Guapira tá passando aqui em cima Tá, então você vai descer à esquerda A direita Guapira tá logo ali Onde você vai encontrar todo o comércio necessário pra você Tá bom? O acesso pro metrô também aqui é muito rápido Deixa eu travar o portão Mais um pouquinho aqui da fachada Aí eu já começo a explicar pra vocês Porque toda venda de um imóvel tem que ter um motivo, né? E esse daqui não é diferente Vamos lá Fachada bem imponente São duas sacadas aqui pra frente Essa aqui que fica na sala Ela é um pouco maior Tá, dá pra envidraçar Colocar uma rede Fica muito bonita aqui E aquela é da suíte principal, tá bom? Já foi instalado o portão automático Pela proprietária Pelos proprietários, tá? Garagem muito boa Fica um carro aqui no descoberto E é uma casa larga, tá? Então não são aquelas três vagas bem estreitas Que você coloca o carro mal Você consegue abrir uma porta Aqui você consegue até lavar o carro tranquilamente Tá? Segunda vaga fica aqui E aqui pra dentro é pra um carro menor Tá bom? Um carro menor vai caber aqui tranquilamente Vocês estão vendo que tem parte da mudança aqui ainda Lá em cima também Agora eu já vou começar a explicar pra vocês Só ressaltando Aqui debaixo da escada Quando a gente sobe É uma casa sobradada, tá? Seria o terra, as garagens Mais dois pisos lá pra cima Fica como se fosse um espaço Pra fazer um pequeno depósito Colocar máquina de lavar Ferramenta, algumas coisas Dá pra aproveitar bastante Então você tem uma vaga aqui A outra aqui, tá? E a outra lá na frente Aí você pode até me perguntar Rogério, eu já vi essa casa Por que você tá filmando pela terceira vez Já tem vídeo das duas Já vou explicar Aliás, vamos começar agora? Terminando de ver fachada e garagem Vou subir já mostrando pra vocês Porta e madeira maciça Aliás, a questão de acabamento dessa casa é muito boa Esse construtor preza muito isso As escadas todas em travertino Com corrimão em alumínio Tá bom? Agora Vocês estão vendo parte da mudança aqui Eles compraram a casa Pagaram a vista Eu sei por quanto eles compraram Porque eu tava com elas anunciadas aqui Se vocês voltarem nos vídeos Vocês vão ver o valor Tá? Só que Assim que eles começaram a fazer a mudança O esposo foi transferido Pra outro estado Olha só Uma oportunidade boa de trabalho Ele não poderia deixar de não ir Então eles levaram aquilo que eles conseguiram E o restante ficou aqui Tá? Vai ficar na venda da casa? Não Porque tem índices pensuais deles também O valor que tá sendo anunciado É o que eu vou colocar aqui embaixo Tá? E tá bem abaixo do valor que eles pagaram Eles tão perdendo aí pelo menos uns 50 mil reais Tá? Só pra gente Fazer o trabalho de vender logo Vocês viram que tem bastante placa de imobiliário lá na frente Não costumo colocar placa Né? O meu trabalho é mais no digital E tem dado muito certo Vamos lá Subimos aqui pro primeiro piso Uma cozinha muito boa Aqui em cima é tudo no porcelanato polido Portona de madeira maciça aqui Pra você entrar pra sua cozinha Você pode deixar fechadinha aqui tranquilamente Uma pedra ali você vai colocar o cup top Dá pra pôr uma geladeira menor aqui Mas se você tiver uma maior Traga lá pra cá Pedra Essa pedra aqui é um verde batuba Tá? Aqui em cima a gente tem revestimento em todas as paredes Eu não vou acender a luz Porque essa lâmpada aqui Ela dá interferência na câmera do meu celular E tem sancas, tá? Em todo o imóvel O teto do imóvel não foi rebaixado Aqui fora a gente tem área de serviço Bem bacana Pode ver que na parede da hidráulica Ela também tem revestimento Tá com azulejo É uma casa que ela é nova Por mais que a gente Fala, pô, já foi comprada Já teve um comprador Então seria o segundo dono Sim, mas o imóvel é novo Porque ninguém nunca morou Entendeu? Eles vêm pra cá Acho que a cada 15 dias Pra ir levando as coisas Aproveitam e dormem aqui na casa Dão uma ajeitadinha, né? Inclusive dão uma varrida lá na garagem Porque tava com muita folha Olha que era grumei bacana Já tá com uma torneira pra vocês aqui Aquelas flexíveis Churrasqueirão na top é carvão Parte do quintal aqui já Com uma coberturinha de telhado Bem bacana Um telhadinho bem legal aqui E essa parte aberta Bate bastante sol, né gente? Graças a Deus começou a chover hoje São Paulo tava muito quente Isso aí também dera Pra eu filmar essa casa ontem No final da tarde Só que eu já fiz tanto material Na tarde de ontem Hoje eu acho que é 21, 22, sexta-feira E tava muito sol Eu já tava meio exausto Então eu fui pra casa descansar E hoje de manhã Com sol ou chuva Eu ia filmar essa casa Porque eu já tenho que devolver a chave Pro sogro dela, né? Que ele que tá tomando de conta disso também Então vocês viram aqui a parte externa Uma área bem bacana A integração com a cozinha Com essa porta de vidro Ficou muito boa Tá? Hoje tá nublado Tá garoando Então dá pra ver que a casa Ela é bem clarinha, né? Então se é clarinha com nublado Imaginem quando o céu estiver bem azul Já tá instalado pra vocês aqui Interfone Foi o construtor que instalou O lavabo Eu gostei bastante Porque olha o tamanho da pedra E é uma pedra com caimento aqui Bem legal Também não travertino Uma torneira bem bacana aqui Foi instalado Bacia pro lado de cá Ventilação natural E pé direito alto, tá? Isso é muito importante Pedra aqui esculpida Bem legal pra vocês Indo pra sala Aqui também tá bem desorganizado Dei uma ajeitadinha Só pra ficar melhor no vídeo, tá? Quem precisar de um decorador aí É só chamar, tá gente? Brincadeira Salona top Pra dois ambientes Dois ótimos ambientes Ótimos Tá bom? Então a gente tem aqui Ambiente de sala de TV Tá? Você pode trazer Seu painel pra cá Colocar um sofá grande aqui E do lado de cá Colocar uma mesa O legal desse construtor É que além dele fazer Os detalhes nas sancas Pode ver que Ele faz um Como se fosse uma pintura Entre ela Pra dar um contraste Aqui fica a coisa mais linda Né? É um dos Das marcas dele De construção, né? Mesmo o piso da cozinha Tá? Vocês viram que Não tem nem Ainda luminárias Não foi colocado nada Porque Não deu tempo, né? É oportunidade Quando aparece A gente tem que abraçar Né? E foi o que eles fizeram Aqui pra fora Uma porta de vidro No mesmo padrão Da cozinha Só que um pouco mais larga Tá? Pelo que eu tô vendo aqui Olha que sacada legal Gente, é uma rua Tão tranquila Mas tão tranquila Eu já conheci Alguns dos moradores Aqui, né? Então É... O pessoal gosta muito De morar aqui Porque a avenida Passa a avenida aqui A tanque velho Passa aqui embaixo E a rua das vertentes Passa aqui Então O fluxo de carro Ficou No entorno Da rua, tá? Sacadona top Aqui Mais uma vista Da sala Se vocês estiverem Gostando da casa Peço pra vocês Encarecidamente Deixa um likezinho Aí O YouTube vai entender Que vocês estão gostando Do conteúdo E vai entregar Pra mais pessoas Vai ajudar bastante Aí no meu trabalho Tá? E se gostou da casa Clica no link Mostrar mais Vai estar escrito Já aqui Valor da casa Descrição E meu telefone Tá? É só me chamar no WhatsApp Tá? Que se eu não responder Um dia Eu respondo no outro Porque às vezes O telefone começa a vir Muitas ligações Né? Muitas chamadas no WhatsApp Aliás Eu atendo mais no WhatsApp Do que Por ligação Tá? Se a pessoa começar a ligar E ver que eu não estou atendendo Manda uma mensagem no WhatsApp Que fica mais prático Subimos aqui pro piso Pra parte íntima da casa Aqui na escada O mesmo corrimão Aqui pra cima A gente tem uma Deixa eu apagar a luz Que ela está dando interferência Tem uma clarabóia em vidro Aqui bem legal Pra trazer muita iluminação Todas as portas Com um batente Tudo em madeira Tá? Foi feito aqui Com bastante carinho Essa casa O piso é porcelanato também Em toda extensão Só que é aquele amadeirado Tá? Pra dar um tom Mais aconchegante Aqui pra cima Suíte do fundo Ventilação natural As três é o mesmo A mesma pegada de acabamento Tá bom? Então é tudo aqui Com azulejo branquinho Travertino as pedras E Sua bacia ali Tá bom? Olha o dormitório Tem algumas camas aqui em cima Primeiro, quarto E no último lá da frente Aqui é uma cama De casal Então pra vocês terem uma ideia De espaço Tá? Dá pra colocar pra cá Guarda-roupa Dá pra pôr um armário pra cá Vai ficar legal Então vocês viram Que tem muito espaço De corredor ainda Gosto bastante Dessa casa Ainda mais Quando eu soube Que ela tá sendo anunciada Mais barato Do que quando o comprador Pagou Por que é mais barato? Ele tá pedindo Abaixo do valor Que foi vendido pra eles E ainda Detalhe Eles pagaram a documentação Em torno de 4, 5% Aí de documentação Pra passar a casa Pro nome Então eles realmente Estão precisando vender Né? Esse tipo de oportunidade A gente tem que fazer Um trabalho bem legal Ali a Clara Boy Acho que eu não vou conseguir mostrar Esse dormitório aqui O do meio Ele não é tão estreito Quanto da maioria Você tem esse espacinho Pra cá Pra colocar uma Bancada de estudo Ó a suíte Praticamente a mesma coisa Da outra Só repetindo Tá gente Já procurando casa Aqui na região Da Zona Norte Eu não atendo Toda a Zona Norte Porque é muito grande Mas você vai procurando Casa pra cá Tem boas casas Tanto de condomínio Quanto casas de rua Sobrados frontais Dormitório principal E alguns apartamentos Também Que aí eu te mando O link do meu site Você vai achar Bastante coisa lá Dormitório principal Aqui é uma cama Ela me passou Qual que é a modalidade Mas é Ela tá É aquela intermediária Então Cabe uma cama legal Eles encostaram pra cá Mas você consegue afastar um pouco Levar a parte da cama pra cá Porque tem muito espaço pra cá Mais ou menos um metro e meio Colocar teus armários aqui Dá pra fazer também Porque do lado de cá Fica onde você vai colocar O teu painel Tá bom A segunda sacada Já é um pouco mais alta Você tem vista pra Guarulhos Lá pra baixo Eu moro pra lá Legião central de Guarulhos Sacadinha aqui muito boa E aqui o dormitório Gostaram da casa? Vamos descer que eu vou finalizar Lá na sala, tá? Qualquer dúvida É só entrar em contato Tá? Meu telefone tá aqui embaixo Se você ainda não fez Nenhuma simulação bancária E tiver Precisando Desse auxílio Eu faço pra você Eu tenho um escritório Que cuida da parte de análise E aprovação de crédito Com os bancos Tá? Então eu tenho essa assessoria Tenho esse suporte Pra te ajudar aí também A você comprar A sua casa nova É isso aí gente Espero que todos tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida À tua disposição Deixa eu fechar a casa Que eu preciso entregar a chave Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau